Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um vídeo de construção no The Sims 4. Dessa vez, eu dei uma pesquisada na internet pra ver que desafios que eu encontrava, e eu achei um muito legal chamado Casa Container. Pra quem não sabe, os containers são essas caixas metálicas gigantes que os navios usam pra transportar carga, e esse desafio tinha algumas regras bem específicas. A primeira delas é que tu podia usar quantos containers tu quisesse, desde que todos eles tivessem 12 quadrados de comprimento e 4 quadrados de largura, e tu podia usar eles de qualquer forma, então dava pra fazer segundo andar, dava pra usar enfileirado, como eu fiz. Outra questão é que eles tinham que parecer containers do lado de fora. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu não podia colocar telhado, nem botar paredes extras, nem nada. Tinha que ser a caixa do container que ia formar a casa. Vocês perceberam que uma hora eu falo container, outra hora eu falo container, eu não sei qual é o certo, qual seria o certo. Não faço a mínima ideia. Mas enfim. E a última regra, que era muito importante, é que não tinha limite de dinheiro. O que foi ótimo, porque no meu outro vídeo eu tinha feito uma casa inicial, então eu ficava o tempo inteiro cuidando do dinheiro e ver se ela não ia ficar custando mais que 20 mil se milhões. No fim, eu consegui. Foi meio difícil, mas eu consegui. Então foi muito bom poder construir uma casa sem ficar pensando em dinheiro. Se tu não viu o vídeo ainda, eu vou colocar ele aqui no izinho, no canto superior direito. Pra essa casa container, era muito importante pra mim que ela realmente parecesse uma casa, e não duas caixas que alguém largou ali e um sim louco resolveu fazer uma casa dentro. Então, como vocês podem ver, eu passei bastante tempo pensando no jardim e na parte de fora dessa casa, porque como ela não ia ter telhado, eu realmente não queria que ela só aparecesse uma caixa sem nada mais. Então eu perdi bastante tempo fazendo o jardim e vendo como ele seria. E eu acabei usando bastante só plantas verdes e com essas pedras, porque eu acho que ficou bem legal contrastando com a água da piscina. E essa piscina ficou meio pública, assim, né? Porque na verdade, qualquer um que tá passando ali pode entrar e mergulhar, mas no mundo do The Sims esse tipo de coisa não existe. Mas na vida real eu não recomendo. Eu acho que essa piscina ficou bem divertida, porque ela vai até a janela da sala. Então quem tá dentro de casa consegue ver quem tá nadando do lado de fora. E eu acho isso bem legal. E agora eu tô fazendo o único espaço da casa onde eu usei flores coloridas, porque como esse jardim é virado pro lado de dentro, quem passa na rua não vai ver, então não vai misturar com o resto do estilo do jardim. E eu achei que esse espaço ficou bem legal pra botar uma mesa, uma churrasqueira, enfim, pros fins aproveitarem quando tiver um dia bom, embora no The Sims nunca chova. Eu acho que a minha expansão favorita de todos os The Sims até hoje foi aquela do The Sims 2, que tinha as estações do ano, eu achava tão legal aquilo. Mas enfim, agora eu tô terminando os últimos ajustes da varanda, eu tô colocando a iluminação e trocando a cor desse guarda-sol. E antes de começar a construir essa casa, eu fiquei pensando que tipo de família que moraria dentro de um container. E eu cheguei a uma conclusão que não é uma família muito grande, nem muito tradicional. Então eu criei essa casa pensando em um Sim só, ou em um casal de Sims que são bem jovens e estão começando uma vida juntos agora. E eles não têm filhos ainda, então se vocês quiserem seguir na temática do desafio, quando tiver um filho é só botar mais um container de 12 quadrados por 4, e fazer o quarto da criança e expandir a casa. Eu já vou avisar vocês agora que eu pirei bastante na decoração dessa casa, eu acho que eu nunca fiz uma cozinha tão colorida na minha vida. Eu resolvi sair bastante do tradicional com essa casa, porque afinal, como é um container e é um casal super moderno que vai morar aí, eu achei bem legal brincar com essas coisas inusitadas, tanto que eu coloquei uma cerca de planta no meio da sala, eu nem sei se isso é possível, mas eu coloquei. E foi bem difícil, na verdade, fazer essa casa, eu passei bastante tempo pensando como seria a planta dela, porque ela é bem estreita e comprida, e isso acaba complicando bastante na hora de construir a casa, porque a chance de ficar tudo apertado é bem grande. Isso que eu geralmente prefiro casas pequenas no The Sims do que casas muito grandes, mas essa foi bem difícil de fazer por ser muito estreita mesmo. Na sala, eu queria ter espaço para 4 Sims sentarem, só que qualquer coisa que eu colocasse ia bloquear o caminho, então eu acabei optando por um sofá pequeno de dois lugares e duas poltronas para complementar. E a pior parte, na verdade, é que não deu para colocar uma mesa de centro, que eu gosto muito, então eu acabei colocando só uma lareira para apoiar. E na cozinha, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas só ficou com uma bancada livre, mas tem espaço para os Sims cozinharem, ao menos. Eu pensei em fazer um balcão na parede do lateral, mas não tinha como, eu tinha que tirar a mesa de jantar, e eu queria ter uma mesa de jantar para marcar bem o espaço ali. Uma coisa que aconteceu bastante enquanto eu montava essa casa é que eu fiquei indo e vindo de um cômodo para o outro, porque, por exemplo, se eu estava montando alguma coisa lá na cozinha e eu vi um negócio que eu achava que ficava legal no escritório, eu ia para o escritório e colocava objetos, eu voltava para a cozinha, e foi meio confuso esse processo todo, mas no final eu consegui me organizar e terminar os cômodos direitinho. O que eu estou fazendo agora, na verdade, é ver onde colocar cada quadro e esses negócios na sala para decorar, e depois disso eu já vou para o outro container, que é onde vai ficar o quarto, o banheiro e uma sala de estudos. A minha ideia inicial, antes de começar a fazer essa casa mesmo, era tentar fazer tudo em um container só, só que eu vi que isso era quase impossível, porque não tinha espaço para nada, não dava para fazer um banheiro, não dava para fazer quarto, não dava para fazer nada. Daí eu me convenci que tinha que ter mais um container, então por isso que eu estou fazendo com dois, e assim ficou bem melhor, porque eu tive espaço de fazer ambientes separados. Como vocês já sabem, eu tenho preguiça de fazer banheiro, então eu começo a fazer essa sala de estudos primeiro, e nessa sala eu tentei colocar tudo que eu achava que ia ser útil para um sim, que está fazendo uma carreira, então vai ter um computador, eu vou colocar uma estante de livros depois, num canto que eu vou fazer ali. E eu também coloco uma mesa de xadrez contra a janela, mas essa sala, quando vocês baixarem, vocês adaptam para o que vocês acham que o sim de vocês vai precisar para o trabalho, então se quiserem tirar o xadrez e colocar um negócio de pintar, vocês colocam. Eu fico testando várias cores nessa sala, na verdade, porque eu estava achando tudo muito liso e básico, com essa parede bege. No final, eu nem lembro que cor eu acabo deixando nessa sala, mas eu acho que é tudo branco. E agora eu vou fazer esse canto aí que tem nesse corredor. Eu não sabia muito bem o que fazer. Minha primeira ideia era fazer, tipo, um canto de leitura, com umas poltronas e uma iluminação aconchegante para ficar lendo, mas eu acabei colocando aquela mesa com uma vitrola, que eu acho que ficou bem. E, na verdade, esse é o meu problema com casas muito grandes no The Sims. Eu não gosto quando tem muito espaço que parece que não serve para nada. Deito, acaba só colocando um monte de objetos, que, na verdade, nunca vai usar, mas só para preencher o espaço. Por isso que eu sou a favor de casas menores ou médias. Aí eu dou o meu toque favorito da casa, que é um gnomo pelado, porque eu pensei, por que não ter um gnomo pelado no meio dessa sala? Deve ser um negócio divertido. Ou não, né? Antes de ir para o banheiro, eu ainda volto para a sala e troco a cor das paredes, eu coloco tudo branco. E vocês podem ver que eu tenho muita dificuldade em escolher piso e papel de parede, ainda mais no caso dessa casa, porque eu nunca estive dentro de um container para saber como ele é por dentro. Então eu queria tentar fazer o negócio mais realista possível. Então eu não quis usar a parede de tijolo, nem nada desse tipo, para ser um negócio bem de madeira ou de metal. Então vocês podem ver que quase todos os cômodos têm essa mesma parede, porque é como eu imagino que seja por dentro de um container. Agora eu começo a montar o banheiro. Eu não fico muito tempo fazendo ele, porque eu estava com bastante vontade de ir para o quarto de uma vez. E esse banheiro não ficou muito grande, ele tem seis quadrados por dois. Então foi um pouquinho difícil colocar essa banheira ali dentro. Mas eu sempre acho bom ter uma banheira quando tem espaço, porque se o Sim está com alguma emoção negativa, e ele toma um banho de banheira, ele relaxa e fica com uma emoção boa. Então isso é bem bom de fazer antes dele ir trabalhar. E eu não sei se vocês viram, mas a banheira estava tapando uma das janelas, então eu tive que tirar ela, porque eu tenho muita angústia quando fica algum móvel em frente à janela. Então eu prefiro não ter a janela do que ter ela tapada pela banheira. E de decoração eu não coloco quase nada, eu coloco só aquela toalha mesmo e aquele quadrinho em cima do vaso. E antes de começar a fazer o quarto, eu decidi que todas essas janelas de vidro que a casa tem dariam para um jardim. Então em todas elas eu fiz um jardim no mesmo estilo do da frente, com essas plantas verdes, que eu não sei se são cactos ou o que que são, mas parecem ser. E terminando esse canteiro, eu vou finalmente para o quarto, que como toda casa não era muito grande, mas eu queria que esse quarto tivesse pelo menos uma cama de casal e uma cômoda. Para decoração, eu fiz ela bem básica, preto e branco, porque como é para um casal, assim, agrada os dois. E quando eu coloquei a cama no quarto, eu vi que eu não ia ter espaço para colocar a cômoda que eu queria. Daí eu lembrei que tinha aquele canto que dá para o banheiro ali, e eu troquei a mesa que estava lá por uma cômoda, porque eu acho que é sempre bom ter, se você quiser trocar de roupa, ter essa opção. E como no quarto eu não tinha mais espaço para colocar nada praticamente, eu tentei colocar essas duas mesas de cabeceira, mas eu achei que ficou muito apertado. Então eu acabei deixando uma só. Eu coloco um espelho também no canto, que aumenta um pouquinho o espaço, que já é pequeno. E depois disso, o quarto está praticamente pronto. Eu só ajusto alguns detalhes da decoração, e depois eu faço, nessas duas janelas brancas grandes, eu faço um jardim, que nem eu fiz nos outros, que eram as únicas duas que estavam faltando. E depois disso, a casa está pronta. Se vocês quiserem que eu faça algum desafio específico nos próximos vídeos, ou tiverem alguma sugestão, é só deixar ali nos comentários, que eu vou ler depois. A casa pronta ficou assim. Depois eu mostro direitinho dentro dela, todos os cômodos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí